Pessoal, chegando aqui de noite pra ver se tem coisa. Olha que negocinho aqui, ó. Será? Gente do céu, tem coisa! Olha isso daqui, tem muita coisa! Não acredito, ainda bem que eu passei, que amanhã passa o caminhão do lixo. Olha só, que sorte a minha! Aqui tem coisa. Ui, ui, ui! Ai, tá passando um carro ali. Tá de noite, eu tenho medo. Vou embora. Olha só, que coisas desse tem mais. Hoje de manhã eu vim aqui, tava cheio de casa de papelão, né? Então é a segunda vez que nós viemos. Lá tem coisa, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não acredito, ainda bem que eu vim, eles jogaram agora à tarde. Porque amanhã vai passar o caminhão do lixo, né? E aí eles pensaram que eu não ia passar hoje. Mas eu passei. Olha, será que aqui tem mais? Gente, será que tem mais coisa? Olha aqui. Será que é isso aqui? Olha aqui, mas tem mais coisa aqui, ó. São dois sacos. Olha aí. Bora, vamos levar esse outro. E aqui. Não gosto de vir à noite. Mas. Gente, olha aí o carro. O carro parou. Gente, vocês estão vendo essa moça ali, ó. Ela parou, perguntou se tava tudo bem. Eu falei que tava fazendo dumpster dive. Ela falou, ah, eu também. Então, ó, tem outra... Mãe do céu, tudo que foi isso? A mulher também tá fazendo dumpster dive. Eu mesmo só falei, eu tava distraída no celular, né? Eu olho pro lado pra ver se tava chegando e falo, misericórdia. Eu só falei misericórdia. E você não saiu pra acudir sua mãe se fosse um bandido? Mãe, que bandido o quê? Tô brincando. A mulher falou assim, ah, você encontrou alguma coisa? Tá tudo bem com você? Eu falei, sim. Ela falou, tô apenas fazendo dumpster dive. Ela, ah, eu também. Eu olhei assim, pular, foi misericórdia. Ó, mas olha só aqui, ó. Achei coisa, ó. Tem coisa. Viu só? Não foi viagem perdida. Ai, pessoal, olha só. Cheguei tarde nesse dumpster já. Já tem uma pessoa fazendo dumpster ali, ó. Tá vendo? Já é, eu vi. Cheguei tarde. Mas tá bom. Tá bom que a gente conseguiu coisa lá no outro dumpster. Então vamos pra casa. Tem pra todo mundo, né, Agatha? Exatamente. Tem que compartilhar. Lógico, tem que compartilhar até o dumpster. Eu não sou dessa, não. Quem chegou primeiro leva. Sharing is caring. Até desconhecido. É, claro. Eu não sou dessas. Quem chega primeiro leva. Eu sou bem de boa. Aham. Aham. Como? A Yara tá. Pessoal, olha só o que que eu acabei de achar aqui no dumpster. Tem várias coisas de decoração. E aí eu vou mostrar pra vocês lá em casa tudinho. Eu peguei aqui rapidinho porque tá escuro, tá de noite. E aí a gente vê tudo que tem lá em casa. Combinado? Pessoal, então, como vocês viram, encontramos algumas coisinhas. Não foi muito, mas já dá pro gasto. Já dá pra gente se divertir bastante. Então vou começar mostrando aqui pra vocês. Esse saco aqui, na verdade, já faz uns dias que eu encontrei. Tava ali na garagem. Já nem tem algumas coisas aqui que a minha amiga veio aqui e já levou uns foninhos de ouvido pra ela. Então é o que sobrou. Tinha até esquecido, gente, que eu tinha esse vídeo no meu celular. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Um coelhinho, né? Tá com a orelhinha quebrada. Essas coisas que eu encontro bastante, gente, que é esses quadrinhos. Dessa vez encontrei uma escova, ó. Tá até com o colado aqui. Não sei se é pra lavar roupa ou pra lustrar sapatos. Bem bonita. Muitos, ó. Muitos incensos. Bem cheirosos. Aqui tem mais, ó. Tem mais um incenso aqui. Dois foninhos de ouvido. Bem bonita. Esse daqui é pra colocar o celular no carro. Uma agenda, ó. Tipo, jornal. É tipo um diário, ó. Tipo um diário. Um caderninho, né? Mais um gorro, gente. Que o pessoal lá da loja tá dele que jogar os gorros fora no lixo. Tá ventando bastante, né? Aqui fora hoje. Esse massageador, que já é o segundo que eu encontro. Olha só. Ele é muito bom esse massageador. Eu tinha comprado um pra mim que durou um tempão e depois acabou que quebrou uma bolinha dessa aqui. Mas ele é muito, muito bom pra relaxar. Essa manta, olha, de coelhinho. De cachorrinho. Bem quentinha, ó. Muitas mantas. Eu adoro encontrar manta. Inclusive, a gente tem uma coleção de manta. Essa bola aqui, ó. Que é pra desestressar. É uma stress ball. Essa caixinha organizadora, que eu preciso lavar, ela limpar, né? Que ela tá um pouco suja. Aí, carregadores. Esse kitzinho aqui, ó. Que é pra limpar, lixar o pé, cortar, tipo, os calos pra lixar. Aqui, lenço umedecido pra limpar as mãos. Carregador. Uma caixinha de música. Será que funciona? Ó. Ligou, gente. Então, significa que ela funciona. Aqui tem as entradinhas, ó. Dá até pra colocar cartão. Será que dá pra colocar música nela aqui? Sem ser bluetooth? Deve dar. Aí, tem esse daqui que é coisinha de viagem. Essa fita aqui, ó. Eixi, pra que que serve isso, será? Esse não sei pra que que serve, não, gente. Enfim, essas foram as coisinhas desse saco. Como eu disse, tá faltando coisa aqui de quando eu achei que já foi embora. Já se perdeu. Já doei. E aí, na outra loja, encontrei essa rosa. Tão linda, gente. Linda mesmo. O problema é que ela tá com uma folha quebrada. Vocês estão vendo aqui? Uma folhinha dela tá quebrada. Talvez dê pra disfarçar. Colocando alguma outra coisa aqui. Ela é muito linda. Uma pena, né, que ela tá quebrada. Aí, mais um quadro. Olha esse daqui. Eu tenho dois quadros parecidos com esse daqui. Lá no meu banheiro. Ó, esse daqui é pra colocar no banheiro. Ele é muito lindo. O vidro dele foi quebrado. Mas, eu acho que dá pra usar, sim, que ele é bem bonito. Dá pra colocar vidro, porque a gente tem muitos quadros ali. Temos acrílico também, que dá pra colocar. Aqui, mais um quadro. Ó, esse daqui é pra colocar fotos do bebê. A mãozinha, o pezinho, né? Bem bonitinho esse daqui. Eu acho que vem até o kit, gente. Aham. Ó. Vem aqui o kitzinho pra colocar o pé do neném. E colocar aqui. Ai, que legal esse daqui. Eu achei muito bacana. Já vem completo. Aí, essa bandeja de madeira, ó, gente, ó. Ela descolou. Ela descolou, mas, né? Nós temos cola de madeira aí. E vamos tentar consertar ela. Ela é bonita pra colocar... Essa bandeja, ela é bem bonita pra colocar a decoração, né? Colocar umas bolas, umas flores secas aqui. Vai ficar bem legal. É só questão de arrumar ela, consertar. Tudo tem conserto. Esse elefantinho, mas esse elefantinho, a gente vai jogar ele fora, porque ele tá com a perna quebrada, ó. Então, esse já era. Aqui estão as coisas que a gente vai jogar fora. Um sabonete Dove, gente, inteiro, ó. Lacrado. O lacre tá aqui, ó. Pra vocês terem ideia, ó. Tá? Lacradinho. Cheio. Um desodorante Dove também, ó. Lacrado. O lacre tá aqui, fechadinho. Nunca foi aberto. Então, novo. De pacote. Um dry shampoo. Também tá cheio. Só falta a tampa dele. Essa decoração aqui, que eu não entendi muito bem o que que era, mas eu acho que era um termômetro. Porque aqui, cada bolinha dessa aqui tem os graus, ó. Mas tá em Fahrenheit. 76 Fahrenheit. 60 Fahrenheit. E eu acho que conforme a temperatura tá, sobe uma bolinha dessa. Nossa, não sei. Eu acho que sim, né? Custava 13 dólares. Vou jogar fora também, né, gente? Porque só deixei pra mostrar pra vocês. E aí, olha só. Esse daqui, que coisa mais linda. Só que o pescocinho tava quebrado. Eu coloquei um silicone ali, ó. Ele tá secando. Nem vou mexer muito. Mas dá pra ver, ó. Que ali por trás tem um restinho de silicone que eu colei. Então, achei que vai ficar bem bonito lá, ó. Na estante, perto da televisão. Só vou limpar ele bonitinho. Tá cheio de mancha de dedo. Muito bonita essa decoração. Esse porta-retrato, eu amei ele. Muito lindo. Eu vou trocar o vidro dele, porque a gente tem muitos porta-retratos aí. E eu gostei desse daqui. E vou trocar o vidro. Ele tá inteiro, ó. Tá com o pezinho, tudo bonitinho, ó. Gostei desses detalhes desse porta-retrato. E aí, por último, esse quadro, gente. Pra colocar várias, várias fotos. Pode colocar foto aqui penduradinha. Aquelas da... Daquela máquina Insta que a Agatha tem. Que é as fotos instantâneas. Dá pra colocar aqui. O vidro... Ui! O vidro de alguns tá quebrado. Mas isso não é o problema, porque a gente tem bastante vidro aí pra trocar. Então, vamos trocar o vidro. E eu achei bem bacana esse daqui. Rosinha, gente. Lindo, né? O que vocês acharam? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E nos vemos amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus